Pescador, pescador, ó, super, mega, ó, uma super notícia pra você. Seguinte, bota fora, mega bota fora, super bota fora da loja Espaço Pesca de final de ano. Muito melhor aí do que o famoso Black Friday, hein? Ó, confia em mim. Olha só, pessoal, as fábricas estão todas elas fechadas em férias coletivas, né? Então, comecinho do ano aí, lá pro dia 10, vem tudo material novo, com preço novo. Então, nós estamos agora proporcionando pra vocês comprar esse material e ainda com 10% de desconto. É só você usar o cupom de desconto na loja Espaço Pesca, www.espaçopesca.com.br. Vai lá, faça seu carrinho e na hora de fechar sua compra, você usa o cupom de desconto BOTAFORA. Com cupom de desconto BOTAFORA, tá? Fazendo isso, automaticamente você vai ter aí 10% de desconto na compra de qualquer material que a gente tem aqui em estoque na loja Espaço Pesca. www.espaçopesca.com.br. Só é válido esse desconto até dia 10 de janeiro de 2023, pessoal. Nós estamos fazendo isso pra renovar os estoques, pessoal. A partir do dia 10 de janeiro pra frente vai chegar material novo, reposição e já vem com preço totalmente alterado. Então, a hora é agora. Quer comprar material de pesca? Usa lá o cupom de desconto BOTAFORA, na loja Espaço Pesca e renova. Porque depois vai vir material novo, pessoal, e vai ficar efetivamente tudo muito, muito mais caro, tá bom? Então, usa o cupom de desconto com 10% de desconto. Bota fora da loja Espaço Pesca. Já vale até dia 10 de janeiro de 2023. Começa hoje. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto